As audiências de mídias para as eleições no próximo dia 15 de novembro foram realizadas no Fórum Eleitoral de São Luís. O material foi inserido nas urnas pelos servidores dos cartórios eleitorais. As mídias contam com dados dos eleitores que vão votar em uma das seis zonas eleitorais da capital e dos candidatos que vão disputar a eleição para prefeito e vereador. São as informações da eleição, candidatos, eleitores daquela sessão, aquele pleito eleitoral, tudo isso é gerado nesse momento nos cartões de memória que vão ser inseridos na urna na audiência de Carguilacre para que cada urna eleitoral de cada sessão tenha as informações corretas dos eleitores, do local de votação da zona e dos candidatos naquele pleito. Todo o trabalho foi concluído na tarde desta terça-feira e tudo sem nenhum imprevisto grave. No dia 15 de novembro, 43 locais de votação vão funcionar em 318 sessões na capital maranhense. Finalizaremos, graças a Deus, tranquilos, com sucesso, nos preparando para o início das audiências de Carguilacre, tendo em vista que faltam 12 dias para a eleição.